As imagens contidas nesta matéria pertencem ao gustavobrasil.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o carro Puma Verde de 1980, a primeira fornada com a nova carroceria. Um exemplar que ficou com o mesmo dono por quase 40 anos. Pela documentação e data da nota fiscal, pode ter sido o primeiro protótipo da nova geração em 1979. A data de fabricação na plaqueta, chassi e carroceria consta ano 1979, modelo 1979. Ainda possui o mesmo motor e estepe que saiu da concessionária. Mas a documentação do Puma e a nota fiscal de fábrica mostra Puma GT, ano 1980, modelo 1980. O proprietário que ficou com o veículo por cerca de 40 anos, afirma que o carro nunca passou por um processo de modificação na mecânica e carroceria. Entende-se que foi um dos primeiros protótipos de fábrica que após os testes drive de 1979, acabou sendo vendido como unidade zero quilômetro na concessionária, como ano e modelo 1980. O carro Puma verde metalizado da nossa matéria vem carregado de interessantes histórias. O modelo passou por inspeção de um colecionador e foi comprovado sua originalidade, sem nunca ter sido modificado ou recebeu qualquer tipo de alteração na estrutura e carroceria. Entre as décadas de 1970 e 1980, era bastante comum ver protótipos das montadoras em série Volkswagen, Fiat, Chevrolet, Ford e Dodge. Assim como as foras de série Puma e Gurgel, que rodavam dentro das fábricas ou nas intermediações para testes, após alguns meses de uso, eram disponibilizados para funcionários. Talvez esse tenha sido o caso do exemplar da nossa matéria. O primeiro protótipo retirou da concessionária. Talvez esse tenha sido o caso do exemplar da nossa matéria. O primeiro proprietário retirou da concessionária em 1980. Vendeu para um amigo que ficou com o veículo em sua garagem entre os anos de 1985 e 2023. Passou por algumas avaliações, agora está disponível para fazer parte de algum acervo de apaixonados por fora de série. A Puma no mercado de carros antigos tem a característica de ser um veículo que exige pouca manutenção, por utilizar mecânica Volkswagen refrigerada ar e por utilizar carroceria de fibra de vidro. O preço de uma unidade como da matéria pode variar entre R$ 60.000 e R$ 70.000. A ficha técnica do exemplar, como já citado, é um carro Puma verde na versão GT do ano de 1980. Equipado com um motor Boxer, 1.670 cv de força, com torque máximo de 12,3 kgf 3.000 rotações por minuto, com velocidade final real de 160 km por hora, aceleração de 0 a 100 em 16,7 segundos. Quanto ao consumo, na cidade faz uma média de 11 km por litro e na estrada 13 km por litro. Isso na gasolina. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Visitem omotortudo.com e visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado.